Falar de trânsito com a Michele Costa. Começar com um assunto que é recorrente, Priscila. O furto de cabos que continua sendo um problema para a mobilidade urbana também, que quando acontece deixa o trânsito mais complicado, e também um problema financeiro. ... que nós mostramos aqui, mostramos ao vivo, dos abrigos da Avenida Hermes Fontes esta semana. Aí nós recebemos essas mensagens e fomos em busca de resposta, é claro. Sobre os abrigos, a SMTT de Aracajum informou a nossa produção que as avenidas José Carlos Silva e Etervino Alves de Lima, que é chamada Quirino aqui pelo nosso telespectador, antigo nome, elas fazem parte dos corredores de mobilidade que foram criadas na cidade e também receberão os novos modelos de abrigos de ônibus. Então, tomara que seja logo, né? Essa implementação está incomodando muito a população, você vê um dia que nem hoje, um dia que vai chover, a pessoa está no ponto de ônibus, faz o que, minha gente? Então, tomara que tenha celeridade nisso aí. É, e a gente continua acompanhando, tá certo, gente? Agora vamos mudar de assunto aqui, ainda na capital, um buraco bloqueou o trânsito no cruzamento da Avenida Nísio Azevedo com a Lauro Fontes, no bairro 13 de Alho, está lá ao vivo e vai mostrar pra gente como é que está essa movimentação de veículos, porque é uma avenida importante e não é a primeira vez que isso acontece. Bom dia, Rafael. A placa que sinalizava o desvio, os veículos começaram a passar, onde não era permitido ainda, porque o serviço não tinha sido concluído. A gente espera que aí tenha sido permitido, né? Pela organização da sinalização, pode ser que sim.